Olha que interessante! A Bíblia deixa claro, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, é óbvio! Você olha a imensidão dos oceanos, as montanhas, a infinidade de estrelas, a perfeição do Sol e da Lua, que tem um ciclo perpétuo, que nunca se adianta, que nunca se atrasa. Todos os animais domésticos, animais selvagens, toda a fauna, toda a flora, toda a diversidade de plantas, de árvores, de árvores frutíferas, de árvores de folhagens, insetos, peixes do mar, algas marinhas, crustáceos. Você vê toda essa diversidade maravilhosa, todas essas formas de vida, que são vistas claramente, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, ele está falando assim, todos os homens conheceram a Deus, todos. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, são essas pessoas que negam aquilo que é inegável, que acreditam numa falsa ciência. O apóstolo Paulo fala, por meio da criação, você vê os atributos de Deus, você vê a sua natureza divina de forma clara, de forma inequívoca. Você compreende a existência de Deus, por meio de todas as coisas criadas, que, obviamente, não foram criadas pelos homens. O homem não criou o átomo. O átomo, por exemplo, é composto de próton, prótons, nêutrons, elétrons. É algo que, até hoje, a ciência não consegue compreender. Por exemplo, eu estava pesquisando aqui, 99,99999% do seu corpo é composto por espaços vazios. Pesquisando mesmo em matérias científicas, até não é super interessante. A matéria está cheia de vazio. O átomo, meus irmãos, aqui, olha, tem uma outra matéria. O corpo humano tem 99% de espaço vazio. Então, por que não podemos atravessar paredes? Mas, na verdade, não é 99%. É... Apenas um conjunto de átomos, o nosso corpo, né? E átomos são quase que inteiramente um espaço vazio. Para ser mais específico, eles são 99,99999% de espaço vazio. Isso significa que se você aumentar um átomo do tamanho de uma melancia, ou um estádio de futebol, eu acredito, os elétrons e os núcleos do átomo seriam muito pequenos para serem detectados a olhos nus. Para ficar mais fácil, eu vou pegar o exemplo de um átomo. Vamos entender aqui o estádio do Maracanã. Pegar aqui o estádio do Maracanã, que é gigantesco, ok? Pegar o campo de futebol, arquibancada. Campo de futebol. Vou fazer bem simples aqui para... Mesmo porque eu não sei desenhar muito bem. Então, aqui está o campo de futebol, aqui está a arquibancada. Vamos supor que isso aqui é um único átomo. Você teria o núcleo. O núcleo seria do tamanho da cabeça de um alfinete. Então, você teria o núcleo aqui. Praticamente não vai dar para ver, eu vou ter que fazer maior para... Você teria o núcleo aqui do tamanho da cabeça de um alfinete. E depois você teria um elétron aqui, assim, ó. Mais um elétron aqui, de repente. Isso se não for de hidrogênio, né? De hidrogênio é só um elétron. E todo o resto seria espaço vazio. Todo o resto seria espaço vazio. Isso é uma coisa que só Deus entende. Como que o átomo pode ser 99,9999% espaço vazio? E todas as coisas são sólidas. E todas as coisas são... A luz não atravessa. Nenhum cientista entende isso. Nenhum cientista explica isso. E pior, meus irmãos. Quando os cientistas tentam observar um elétron em um microscópio eletrônico de altíssima potência, eles não conseguem determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade desse elétron. Eles não conseguem determinar exatamente onde esse elétron se encontra. E o elétron, ele aparece e desaparece. E depois, quando eles vão analisar o núcleo, que é feito de prótons e nêutrons, esse núcleo também, ele aparece e desaparece. Se nós pegarmos o prédio Empire State Building, que é um arranha-céu muito conhecido de Nova York, e tirássemos todos os espaços vazios, ele se tornaria do tamanho de um grão de arroz. Para vocês terem noção do milagre da criação. Deus, ele, com muito pouco, ele faz coisas maravilhosas. Ele usa... Vamos supor que os átomos são os tijolinhos para as coisas criadas. As moléculas são feitas de átomos. Uma molécula são vários átomos. Só que quando você vai analisar o átomo, ele é isso aqui, ó. Pode pesquisar em qualquer revista científica. Ele é 99,99999% vazio. Jamais que a ciência vai explicar como que isso se dá. Jamais que o homem teria capacidade para criar algo parecido. Então, são coisas que você fica pensando assim. Olha aqui, ó. Existe algo que pode te deixar um pouco triste se souber. Seus amigos, seu escritório, seu carro, seu carro grande, você mesmo, e tudo neste incrível e vasto universo, são quase inteiramente 99,99999% do espaço vazio. Entenda por que. Como publicado no post anterior, uma história sobre a física das partículas, o tamanho de um átomo é controlado pela posição média de seus elétrons. O quanto espaço existe entre o núcleo e a casca exterior amorfa do átomo. Os núcleos são cerca de 100 mil vezes menores que os átomos nos quais estão alojados. Então, assim, é uma coisa que ninguém explica. Por que que, se todos os átomos no universo são quase inteiramente espaços vazios, por que que as coisas parecem sólidas? Assim, não tem como o ateu explicar nada. Tudo vem de Deus. Qualquer revista científica que você pegar vai falar a mesma coisa. Praticamente todo o nosso corpo é formado por espaços vazios. Então, aqui, o desenho que a gente aprende na escola. Você tem o núcleo aqui e a eletrosfera. Só que não é nessa proporção. É como se você tivesse um núcleo e a eletrosfera estivesse em uma outra cidade. É na cidade vizinha, assim, entendeu? O resto é tudo vazio. É tudo vazio. Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra Plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais pra vocês. O Caminho Estreito, do nosso querido irmão Gilberto. E o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho Primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. E o canal do Evangelista Flávio.